A galera sempre fala comigo assim, Foguete, mas aonde? Você tem cartinhas para vender? Aonde que eu acho as suas cartinhas para vender? Agora, você pode vender e comprar as suas cartinhas aqui na Magos Market. Inclusive, eu já cadastrei várias aqui, ó. Todas as cartinhas aqui estão para venda. Aqui na descrição você pode encontrar o link para comprar. E se acaso você comprar alguma cartinha minha lá, eu ainda mando de presente para você alguma assinada, beleza? Os precinhos aqui tudo baratinho. Então, conheça aí a Magos Market. Cadastre as suas cartinhas lá para você vender. Compre a dos jogadores lá também. E é claro, se for se cadastrar na Magos Market, não esqueça de usar o nosso código Foguete na hora de se cadastrar. E vamos para a nossa finaleira de hoje. Hoje é a Foguete League 169. Falta mais uma para fechar mais uma temporada. Se você ainda não se classificou semana que vem, na próxima quarta, se ainda tem chance. Então, fique ligado. Temos aqui na final Kids Lever vs. R. Pyro. O que eles vão apresentar para a gente? Estamos ligando para 6. Vamos ver aqui. O Rafa está pensando aí. Ah, mano. Ah, Ueldo. É isso mesmo, mano. Seu tempo acabou, você perde o jogo. Travou o mal bem na final, Rafa. Ligou para 5. É que nesse caso aí, por exemplo, se está 1x1 e o seu tempo acaba, é 2x1 para ele. Não tem empate. Se o tempo acaba, você perde. Basicamente é isso. Aprendizado, mano. Fica sossegado. Está tudo certo. O Kid Sleever, provavelmente, com os seus Sleevers aqui, chegou para 5. O Rafa vai estar jogando. Sim, o tempo é o total para os 3 matches. Na teoria, são uns 50 minutos para você dividir do que fez. 2x1, mano. O Rafa deve estar com o seu I2ini. Sleever. Vai ser um jogo interessante. Mas os Sleevers costumam ficar maiores. Mano, a virada. Aqui o Kivers volta pro jogo fácil, hein? Vende o E e um lead aqui e o Mully não acaba. Agora já tá 1 barra 2. Fácil. Bateu 1, na verdade. B9! Será que vai ser um jogo tão calmo assim? Falaigão! Ficando. Fica que tá contra... Sobre o que, cara? Tá contra tanta coisa? Oxe! Duas manas, 1 barra 3. Quando morre, vai se link. Quando morre, dá uma carta. Fala, Birox! Fora os Sleevers já estão mais grandinhos. É bem grandinho. Tomou meia dúvida. O White Wind tá bem lento aqui, né? O Sleevers zerou a mão. Mas, poxa, tem 3 bichos 3 barra 4 na borda. 3 granja? Tem umas 3 segundas aqui. Isso aí, Gão. Isso aí é uma tragédia. É duas rodadas, meu amigo. Não se iluda. Manas... Manas... 13 de... Tá? Ó... Equipamento. As manas... For... For... For voltou. Calma, Igão. Inclusão, meu amigo. Do Kid Sleever. Ou algo... Achou o quê? Achou um Lord, mano. Só isso. Tá difícil aqui pro White Wind, viu? Nessa lerdeza. Os Sleevers batem muito. Olha isso. Menos 3. 1x0. Coisa rápida aqui. Fora. Fora de P2. Tá travando aí, Rafa? Coisas normal do Mol. Uma novidade. O Mol tá travando. Tem o Irmul ligando pra 5 de novo. Pra lá. Win na feio. Mana. Mana Lunarca. White Win dessa vez já começou com Mana B. Bora. Fora um bocado. Tirada nova. Pra azul. Ok. Ok. Será que teremos novidades ali? Duas mãos. Fora Sky Fischer. Ganha 1. Ganha 1. Nem bateu. Precisa ter batido primeiro. Depois ganhado. Voltou o Land. Ah, bateu. Sim, quem bateu. Fiquei que ele ia voltar o véio. Atrasou um pouquinho na base de Mana. Bateu 1. Tá o Groto. Essa base de Mana do que dizia que ele é muito ousada, mano. Ciência pro fundo. Lordzinho. 2 barra 2. Ó, ó. E aí, tem coragem? Dá esse bloque aí? Ninguém tem essa coragem de bloquear uma hora dessa. Segundamente. Duas manas. Jorne. Chegou o Lord. Ok. Mais um Lordzinho. Passou. Dessa vez tá ao contrário. I to win. Pressão ali. Os Leavers mais devagar. Vai que bateu de novo. Fala Jamal. Salve. Bateu 3. Ousado esse Lunar. O Kid Sleeve não paga pra ver, né? Tá 13 de... Ali. Outro Jorne, meu amigo. Outro Jorne. Os Leavers indo aí todos pra Lugar, né? Mais um. Tome ele, Lorde. Vai apanhar de novo, né? Fazendo um Lorde por vez e apanhando uma vez. O que é quantos pra equipar? É um. Colocou no Core. Atenção. Aqui é a criatura. Marcadorzinho. Tomou 4. Foi a 9. O Core tá levando essa brincadeira, hein? Caraca. 4 Lordes seguidos. Suas ali, não. 8 a 9. 4 na mão do... O White Win fez dois bichos e falou, mano. Tô nesses meus dois bichos aqui e tô safe. E o Lunarca bate. Lunarca bate. Ah, desce. Bateu 5. Vai a 4 de vida. Mais 2, mais 2 pra galera. Nem precisava. Precisava. 1 a 1. Cara, o G1 totalmente diferente do G2. Bora lá, bora lá. Fora de G3. Quais os melhores decks? Tier 1 do Pauper atualmente, na sua opinião? Cara, eu diria que os melhores hoje, no mínimo, assim... Nós teríamos que falar uns 5 decks, sabe? O Azorius Affinity. BG Gardens. Familiars. O R-Control. O B-Control. O B-Control. O B-Fadas, eu ainda considero um ótimo deck. Calgates. Sky Ephemerate. Fora os Glitters. Tem vários hoje. Vários bons decks. Manavéia do Bingo. Manalorde. As manas. Começar as jornadas. A começar as jorn... A começar as jornadas. Vamos fazer os próximos. A começar as jornadas. Vamos fazer o próximo. Whinsleeve. Passou. Ok Outra véia Ideias Com o Ikatium Fala Alexandre Gostou da playlist, mano? Exclamação, música Se quiser seguir a playlist Curtir lá, ouvir Fica à vontade, mano A salva Vamos Faz Fica à vontade Para ouvir Um Versus que gera imanas Fez um lead da Stamp Bem ali Dessa vez os Lordzinhos Vamos ver, né? De repente vem agora Olha aí Um Lordz Um que voa Todo mundo E um que não é Sleeve Mas protege E aí E aí E aí O que que é isso aí? Três na mão Como é que bateu? Jorni Esse Jorni aí Eu acho que veio na hora errada Matou Matou Tem com a board, né? Vamos dizer assim Segue a... Ok 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 Um Sleeve, né? Por mais que você Tiver um É um Construiu E trouxe um Volta Ixi Aí Complicou, hein, amigo? Complicou Neste momento A play é muito ruim Vai te ouvir Fora Skyfeel Quem vai Quem volta O Jorni Falta o Jorni Devolveu ali Cresceu a bunda ali Da galera Jorni Para Pegar Pegar Borde Posta Pegar O Benevolente Né? Chegou O Benevolente 3 barra 4 Mas a galera Vem toda Voando Agora Todo mundo Avoa Isso complica Um pouco O rolê, hein? É 11 Comprou uma Outro Hicate Como que se Protege E que vai Influindo Bateu Não bateu Mais um voador Na dúvida Todo mundo voa De novo É sempre isso Sempre a pancada Vem Comprou mais um É E diz Lever Vence a match Vem 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma